Carimbou a trave na outra cobrança, bateu direto! GOOOOOOOL do Criciúma! Cobrou a falta, a bola bateu no chão, acabou traindo o goleiro Douglas Baldini. Jogo no Durival Brito, escanteu cobrado, bola pra área Maidana de cabeça! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do Paraná! Jogou, na saída do Luiz que ficou parado, ficou reclamando. Maidana tocou pro fundo da rede, tudo igual no Durival Brito. 1 para o Paraná! Autorização do árbitro, parte o João Pedro, bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do Paraná! GOOOOOOOL do Paraná! Sabe o pro Edson que tava guardando lá o outro canto. Quando foi, não deu pra chegar na bola. João Pedro...